E aí, rapaziada, ó, se liga aqui na casa que eu vou ficar o motorzinho pela casa, pega aqui a parte de baixo, aqui eu não sei o que é, vou filmar rapidinho, ó, um, pá, motorzinho pela goma, um, minha aqui em Orlando, rafi pai, para, aí, vamos fazer um peão aqui em Orlando, nós chegamos muito tarde, então nós não vai conseguir ir para muito lugar, vou tentar comprar umas roupas hoje, yeah, bro, yeah, rapaziada, uma coisa que vocês vão ganhar muito quando vocês vêm aqui, quer ver um negócio aqui, o que eu fiz para ir no seu show? O que? Olha o que eu fiz no seu show aqui. Ele falsificou para ir no meu show aqui? Óbvio, não pode perder o seu show, né? E você é a mãe dele? Eu sou, né? Você vai deixar? Eu sou responsável. Não sou, porque ele disse que eu sou mãe. Para de gastar uma alote. Já vou na Nike. Que isso, pô, Nikezinho aqui de Orlando. Vamos ver se é barato mesmo as coisas que eles falam que é barato. Já separa a balma para combinar com o meu bolovo. Pera Rio que é fosco, unidade versão couro. Nasgaste e vive a farra, porque a vida é um sopro. Esse ano é certo, nós não controla de novo. É sim, nós... Passa no TV Fama lá agora. Eu estou passando no TV Fama? Acredita, filho. Ficou bom? Uhum. Tá bolona? Peguei dois, peguei esse, e esse aqui também. Dois bolovos. Para estar passando no TV Fama nesse exato momento no Brasil e comprando uns bolovinha. Ah, acredita! Não é só na saída das lojas do Brasil não. Aqui também, hein? Aqui nós tiramos foto também, hein? E aí, pai? E aí, é isso aí. E aí? E aí? E aí?